A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Talvez seja um sinal termos encontrado vocês. Talvez a gente aprenda algo com esta experiência. Eu garanto pra vocês. Na Europa, vocês vão se dar bem. Hoje em dia, ser negro no Reino Unido é bem mais fácil que ser branco. Vocês vão ver. Desculpa. Agora são oito horas e pelas próximas vinte e quatro horas nós vamos caçá-los. Tá louca? Aqueles que sobreviverem serão levados em segurança pra Europa. Os outros... Por que estão fazendo isso conosco? A Europa é um lugar difícil. E somente os mais fortes entre vocês vão chegar lá. Eles não são diferentes das pessoas do meu país ou do seu. A Caça Breve nos cinemas